Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter paz ativa O nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contar corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O campo deixou de cumprir Faz tempo que a gente continua Mas eis que chega a roda viva E carrega a rozeira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A roda da saia pulou num instante Não tem mais rodada um sininho Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua, viola na rua Viola na rua canta Mas eis que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração O samba, viola, rozeira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira E a brisa primeira levou No tempo a saudade grativa Faz força pro tempo parar Mas eis que chega a roda viva E carrega a saudade pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração Roda moinho, roda gigante Roda moinho, roda gigante O tempo rodou num instante As voltas do meu coração Roda moinho, roda gigante 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 Amém.